favoritos de agosto no ar e esse mês tem bastante coisa porque eu tô naquela vibe de tentar acabar com tudo que tá aberto pra poder comprar ou abrir um novo porque, sei lá me bateu um peso na consciência de que eu tenho muita coisa aberta que pode estragar e eu nem vou ter usado, sabe? mas enfim, vamos começar vou começar falando de cabelo e o favorito desse mês é esse shampoo de pureza refrescante da Seda esse amarelinho ele é muito cheiroso tem cheiro de limpeza mesmo e eu gosto de usar ele antes de de passar um outro shampoo um shampoo mais hidratante eu fiquei um tempo sem ele e eu senti muita, muita, muita falta então estou usando e abusando dele outro shampoo é o... derrupei outro shampoo é esse da Clarol que eu já mostrei no vídeo passado pra vocês tô completamente viciada nele enquanto não acabar não vou deixar de usar como creme pra pentear eu tenho usado bastante esse bálsamo condicionante também da Clarol ele... nossa, ele é muito cheiroso primeiro ele é bem cheirosinho deixa os fios bem disciplinados tem gostado bastante em breve eu faço resenha dessa dupla pra vocês tá? dos dois juntos e outro da Clarol é o bálsamo de reparação instantânea que eu já fiz resenha pra vocês no blog contei o meu... o meu caso de amor pra vocês, né? e o último item de cabelo é esse spray gloss liso instantâneo da Charming e primeiro que ele é muito cheiroso tem cheirinho de morango ai eu adoro na verdade eu adoro o cheiro doce então e... eu sempre passo assim por exemplo meu cabelo tá molhado né? passei o creme olivinho e tal ai eu seco ele com o secador depois que eu seco com o secador eu espirro ele ai eu faço o chapinho é assim que eu uso ele ele deve tá... tem um pouco menos que a metade mas eu já tenho ele tipo... acho que faz um ano que eu tenho ele bom agora de cuidado com a pele deixa eu ver pra onde começo de cuidado com a pele o meu velho já espalhante tá acabando, gente tá acabando talvez... eu acho que se... agora em setembro eu acabo com ele já esfoliante Pure Zone da L'Oreal é... gosto bastante dele vocês já estão carecos de saber o meu gel de limpeza da Linha Morning Energy da Clean Clear acabou yes! consegui acabar com ele e... meu tônico tá acabando tá vendo? também só tem um pouquinho mas quando acabar eu tô achando quando acabar eu vou comprar outro dele mesmo porque eu gostei bastante e o meu creminho meu gel meu hidratante facial da Morning Energy acabou e eu vou contar a minha triste história pra vocês procurei na cidade inteira eu não achei aí eu achei numa farmácia fui feliz contente soltante comprei passou uns dias fui usar e... ele estava vencido sim a farmácia me vendeu um hidratante vencido achei um absurdo gente aí voltei lá eles devolveram o meu dinheiro e eu fiquei sem meu creme né? resumo da história tô aqui sem meu creme comprei pela internet foi muito difícil de achar também tô achando que eles vão tirar de linha então comprei dois de uma vez porque nossa se eles tirarem de linha eu vou ficar muito triste sério é o melhor hidratante facial que eu já usei assim é não quero nem pensar na possibilidade e eu achei o tônico já pra comprar mas eu não achei o bendito gel hidratante o hidratante facial gel hidratante nada e eu não achei o gel hidratante tô chateada chateadíssima e à noite eu continuei usando esse da Nível potinho azul e último suspiro de vida né minha gente? olha só e aí pra demaquilante eu tenho dois tenho o Double Effect da Nível tô usando pra tirar a maquiagem dos olhos porque eu achei essa loção de limpeza escondida lá atrás do meu armário também tô usando ela ai eu adoro esse cheirinho tô usando ela pra tirar a maquiagem do rosto e tal ai eu adoro esse cheiro então tô usando esses dois pra tirar a maquiagem muito cuidado com o corpo desenterrei também um esfoliante eu tô com alguns esfoliantes parados e eu não sei o motivo porque eu tinha parado de usar eu acho que é pura preguiça essa palavra preguiça então eu tô usando bastante esse bastante não né tipo uma vez por semana esse esfoliante da linha tropical do Brasil da Tânia ambulhões e ele tá acabando agora ó já tá no já tá bem no final tá vendo ops ele é meio nojentão assim não sei tem uma cor mais estranha mas ele tá acabando tá vendo mais algumas usadinhas e ele já acaba mais uma missão cumprida daí das coisas que eu tenho aberta e não consigo acabar também tô acabando com esse esfoliante para os pés do tênis pé esse esfoliante é bem legal ele é de chá verde de menta tem um cheirinho de chá verde de menta é bem gostoso assim tipo sei lá sabe neutro mas ele é gostoso hidratante esqueci o hidratante de banho lá no chuveiro minha mãe tá tomando banho agora mas é aquele de sereia de avelã ele ainda não acabou eu tô usando bastante esse meu creme hidratante de morango e champanhe da Victoria's Secret porque tipo assim eu amo o cheiro disso aqui sério tipo nossa eu amo passar a noite assim é tipo eu tomo banho passo ele porque nossa ele é tão cheiroso que você nem você não precisa passar mais nada na vida né você não precisa passar perfume ele é absurdamente cheiroso só que eu tenho ele vai fazer tipo dois anos vai fazer dois anos que eu tô com ele aberto e eu não consegui acabar porque eu vou usando um hidratante vou usando outro vou usando outro então eu peguei firme pra acabar com esse aqui ele tá tipo por aqui assim na metade mais ou menos e tá escrito aqui atrás que a validade dele é de 12 meses depois de aberto mas tipo pra mim ele tá igualzinho quando eu quando eu ganhei ganhei da Gabi da minha amiga um beijo pra Gabi e pra mim não tá igualzinho tanto o cheiro a cor a consistência então é eu sempre guardei ele de jeitinho então vou continuar usando minha pele também não tá reclamando né então outra coisa que já faz ó meses que eu tô pra mostrar mas eu sempre acabo esquecendo de pegar que é esse secante de esmalte também da Charming que é da Class Cosmetics Cosmetics sei lá e ele é muito bom muito legal eu não acreditava muito nesse lance de spray secante de esmalte e ele tem um cheirinho bem gostoso assim é ele realmente seca bem rapidinho o esmalte eu não sei quanto ele custa porque esse aqui eu ganhei mas eu acho que deve ser uns sei lá um passo de 10 reais e eu acho que compensa muito porque ele dura bastante como perfume meu preferido de novo foi o Diva Rouge da Jicti ai nossa adoro estirando esse perfume gente nossa adoro agora maquiagem vamos lá não tem muita coisa começar com um blush que eu recebi mês passado é um blush da FENSA é esse rosa bem bonito aqui é o número número 5 e eu tenho usado ele sempre assim tem sido a minha escolha tanto de dia quanto a noite apesar dele ter uns brilhinhos deixa eu ver se consegue captar não sei se está dando para ver os brilhos dele apesar dele ter esses brilhinhos tipo eu não sou encanada com esse blush só para usar à noite sabe sei lá o que quer a hora que quer sombra é esse meu cesteto da Natura Aquarela é o Corum acho que vocês vão ver eternamente aqui porque eu adoro e eu estou muito triste porque começou a aparecer o fundo da minha sombra marrom e eu adoro essa sombra marrom enfim nada dura para sempre delineador estou usando bastante esse Intense do Boticário adoro esse delineador tinha trocado ele por aquele do Pierre Alexander mas mês passado eu desenterrei o pincel dele é bem fininho está vendo facilita muito a aplicação de lápis de novo o Mega Impact da Avon adoro esse lápis pretinho dura bastante de máscara de máscara super choque max gente ela está mais velhinha e cara ela está incrível ela está muito melhor do que quando eu abri ela geralmente isso acontece mesmo mas nossa para mim ela está espetacular agora sério tipo muito 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 boa e batom batons eu tenho dois para mostrar vocês devem ter visto que eu comprei o meu primeiro batom da MAC e eu estou super feliz com tanto satisante e é claro que eu não consigo parar de usá-lo pobre é uma bosta né e o que eu comprei é o Shutterbox da MAC que é esse rosinha vocês já viram nas resenhas é é um rosa meio antigo não sei e outro que eu estou usando bastante também é o meu fig da NYX eu até acho que os dois se parecem bastante deixa eu pegar o outro para comparar tá vendo eu acho eles bem parecidos os dois e aí é isso ah tem também o Bepantol dos meus favoritos não consigo mais ficar sem ele sério e o meu lip balm é o mesmo que eu mostrei no mês passado aloe lips da forever eu adoro o cheirinho dele e é isso espero que o vídeo não tenha ficado muito longo e é isso então meninas esses foram os meus produtos preferidos favoritos mais usados tanto faz de agosto espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima de agosto Obrigado.